E aí, galera, beleza? Tá começando mais um GringoCast, o Podcast to Learn Portuguese. Meu nome é Pedro Sampaio e hoje, como vocês podem ver, eu tenho uma convidada muito especial, muito legal aqui comigo. E, primeiramente, eu queria te agradecer muito por ter participado, por ter aceitado o convite, na verdade. Mas antes da gente começar o papo, eu queria dizer que, pra quem tá escutando, você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, enfim, o que você acha do nosso podcast, pro e-mail, que eu vou deixar embaixo na descrição, mas é pedro.learnportuguese.gmail.com, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, você pode clicar e mandar um e-mail pra gente com sua pergunta ou sugestão, enfim. Mas, voltando ao papo agora, mais uma vez eu queria te agradecer por ter aceito o convite, Rusty, que, na verdade, esse não é o seu nome, é óbvio, então, eu queria que você... ou é, não sei. Esse é o meu nome, é o mais diferente que pareça, esse é o meu nome. Mas, como pronuncia, então? Ah, eu cresci pronunciando Rusty como escreve em português, depois, quando eu comecei a aprender inglês, eu adotei uma pronúncia em inglês, meio aportuguesada, e eu me apresento como Rusty, em geral. Ah, então, desculpa, eu não sabia, realmente. Não, 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 é muito comum isso. Muitas pessoas falam, tá, agora me conta o seu nome de verdade, o seu nome de verdade. Ah, eu não sabia, mas é curioso, realmente. É interessante, porque eu sempre via lá no... eu conheci você através do YouTube, e depois vi no Instagram também, e eu sempre via lá, Rusty, deve ser algum apelido de infância, não sei, talvez, mas é seu nome de verdade. Curioso, legal. Legal, e você pode falar um pouco, Rusty, então eu posso falar, né? De jeito que você preferir. Beleza. De onde você é, e como... você pode contar um pouco da sua vida antes do YouTube, antes do português? Posso, sim. Bem, eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, vivi lá até os 25, talvez, acho que 25 anos. Antes disso, eu passei um ano de intercâmbio nos Estados Unidos, e com 25 anos, mais ou menos, eu vim pra cá, pro Rio, que é onde eu trabalho. Eu, na escola, era super apaixonada por matemática, terminei estudando engenharia elétrica, agora faço mestrado em ciência da computação, e tenho essa paixão por línguas, que é tudo hobby, não me aprofundei em nenhuma, além de inglês, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e foi por esse... por essa paixão por línguas e por ser interessada no aprendizado de língua, no processo, de fato, que eu terminei criando o canal pra ensinar português pros estrangeiros. Bacana, e eu acho que nós dois temos mais ou menos a mesma trajetória, porque eu também, primeiro, eu também sou nordestino, eu sou de Fortaleza, no Ceará. segundo, eu também, eu era muito bom em matemática e física na escola, e terceiro, eu também estudei ciência da computação. Então, tem muitas coincidências aí, muitas coisas em comum. Mas, e quatro também, claro, a nossa paixão por línguas, que eu acho que todos os professores de língua, lá no fundo, são apaixonados realmente, né? Eu acho que ninguém decide ensinar uma língua por um... é um emprego que eu escolhi, porque, enfim, eu acho que realmente professores, em geral, fazem o que fazem por paixão, né? É verdade. Eu, na verdade, eu não sou professora, eu trabalho na área da ciência, eu sou geofísica, mas, por um tempo, eu ensinei, eu fazia tutoria de português, tive alguns alunos durante quase um ano, mas eu acho muito legal conectar com as pessoas, entender como é o processo de cada um que funciona para um, que funciona para outro, e aprender com eles também, né? Nesse processo, porque compartilhamento de dicas é uma coisa muito preciosa no aprendizado de línguas. Com certeza. E uma coisa que eu valorizo muito, e esse foi um dos motivos pelos quais eu estou fazendo isso agora, e também que eu abri o meu canal, enfim, a página no Instagram, foi que a interação com pessoas que, você sabe, na engenharia, talvez um pouco menos, mas na computação não tem muita interação, né? No máximo, o que nós fazemos, a gente tem lá o chat da empresa que nós conversamos, geralmente as pessoas trabalham remotamente, então a conexão pessoa cara a cara realmente não existe, pelo menos no meu caso não existia. E eu senti falta, principalmente lá pelos meus 22, 23 anos, eu percebi que eu passava muito tempo com computadores, e passava pouquíssimo tempo com gente de verdade, com pessoas, né? E como você viu, não sei se você percebeu, mas eu gosto de falar, então, se você me deixar falando aqui, eu passo o dia todo, mas eu gosto realmente de conhecer pessoas e de falar com pessoas para realmente trocar figurinhas, né? Como nós falamos, tem a expressão que trocar experiências, você me fala um pouco da sua vivência, eu falo um pouco da minha, e a gente aprende no fim. Então, esse lance de realmente falar com pessoas é uma coisa que sempre me instigou, na verdade, foi um dos motivos pelos quais eu acabei me tornando professor também, que eu acho que para você talvez tenha começado lá nos Estados Unidos, né? Ou começou já no Brasil, essa paixão, vamos dizer assim, ou você se aprofundou, você realmente começou a ensinar lá, ou foi antes de ir? Não, não, foi antes de ir. Na verdade, quando eu participei do Ciências Sem Fronteiras, e eu descobri o programa anos antes de participar dele, então, eu pesquisei bastante, eu sabia que eu tive que me preparar, porque até, sei lá, os 16 anos, mais ou menos, eu pouco ligava para inglês, tipo, ia bem na escola, mas inglês de escola não é coisa para ser comparável de um bom nível. Então, eu comecei a estudar inglês, um dos meus professores falou, se você quer aprender, você precisa conversar com pessoas. E aí, no meu caso, é diferente. Eu gosto, até gosto de falar, mas eu sempre tive dificuldade de começar conversas. E aprender inglês, para aprender inglês, eu tive que passar por aquele caminho de você entrar num site para conversar com pessoas e ter aquela conversa de cinco minutos com, sei lá, um milhão de pessoas, até encontrar uma pessoa com quem você realmente se identifica e continuar a aprender. No meu caso, uma pessoa que me ajudou demais foi um amigo meu, australiano, e eu acho que o que funcionou bastante foi porque ele aprendia português. Então, esse meu amigo foi a primeira oportunidade que eu tive de aprender uma língua em troca de outra, ensinar português e entender o que que... Porque, para a gente, é natural, a gente aprendeu. Quando a gente aprende outra língua, a gente reconhece alguns padrões da nossa, mas tem coisas que não são óbvias. Só quando você precisa ensinar que você entende aquelas estruturas. e foi aí que começou o meu fascínio por línguas. Eu percebo também que tem muita gente que fala... Por exemplo, eu conversava também com americanos na internet, por exemplo, e eu perguntava, ah, por que que isso é assim? E a resposta era, por que é? Por que é assim? E no português também, antes de eu começar a ensinar também, algumas pessoas... Teve, na verdade, uma... Eu era professor de inglês no Brasil. Fui por um tempo, por alguns anos. Inclusive, aqui na Turquia também, onde eu moro agora, eu também fui professor de inglês. Mas eu tive uma colega americana que veio e ela tentou aprender um pouco de português. Infelizmente, ela ficou pouco tempo e não deu pra aprender tanto, mas ela perguntava pra mim, Pedro, por que que isso é assim? Por que que eu tenho que usar isso desse jeito? E eu não sabia responder, realmente, porque a nossa língua nativa, né, é uma coisa engraçada. Nós não... Nós nascemos naquilo, claro. É uma coisa... É uma segunda natureza, como nós falamos. Mas você não pensa nas regras, você não pensa em por que que eu tô usando isso ou essa palavra. Enfim, você só fala. E eu não sabia explicar pra ela. Eu falava, olha, eu não sei agora, mas eu posso dar uma pesquisada, eu posso te responder depois. E esse também foi o meu primeiro passo no português. E aí que eu realmente comecei a estudar gramática, porque, eu não sei você, mas na escola, como eu gostava muito de matemática e física, eu negligenciava um pouco o português. Então, no inglês, eu era muito bom, eu sempre fui muito bom em inglês, mas o português eu deixava de lado, tanto que eu passava só com a nota suficiente. A média do meu colégio era sete, então eu tinha sete ponto um, sete ponto dois, eu passava aquilo suficiente. Mas depois, realmente, que eu fui desenvolver esse gosto também, porque, eu não sei você, mas lá, na minha cidade, as pessoas, na verdade, no país todo hoje em dia, principalmente, as pessoas entendem que falar inglês não é mais um bônus, né? Porque minha mãe sempre me falava que, no meu tempo, falar um segundo idioma era um bônus, era um extra, mas hoje em dia, se você não fala um outro idioma, você tá praticamente fora, né? Tá fora do mercado de trabalho, por exemplo. Então, foi isso que realmente me motivou, porque eu ensinava inglês, por gosto, realmente, porque eu gosto, porque eu tenho uma certa vocação, e como eu falei, eu gosto de conversar realmente, então, ser professor foi uma, na verdade, foi um desvio natural do meu caminho, porque eu trabalhava numa empresa com computação, e depois, eu acho que eu trabalhei lá por, não sei, três ou quatro meses, e eu percebi que não tava me sentindo legal naquele lugar, por vários motivos. Eu entrava na sala, e era muito quieto, era muito silencioso, porque tinham quatro programadores, e tava todo mundo lá, teclando, né? Fazendo código, tec, 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 e você só escutava o barulho das teclas, realmente, ninguém falava nada. E aquilo me incomodava de um jeito, porque, como eu falei, eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, então, meio que foi um caminho natural, também uma ligação que me salvou, eu sempre digo que essa ligação me colocou no meu caminho, na minha vocação, mas, enfim, foi isso tudo que me levou a começar, e foram os meus primeiros passos, realmente, no ensino. E daí, claro, depois, em 2016, eu vim morar aqui, também, pra ensinar inglês, e eu acabei conhecendo o idioma turco, porque, até então, a minha visão de idiomas era limitada, de uma forma, porque, o português e o inglês, se você parar pra pensar, eles têm uma estrutura, mais ou menos, parecida, né? Estrutura gramatical, e tudo, então, não é tão diferente, mas, quando eu vim pra cá, e quando eu vi o idioma turco, eu entendi que, era uma coisa, completamente diferente, que, a fórmula que a gente conhece, vamos dizer aqui, entre aspas, só funciona, pro português, pro espanhol, italiano, enfim, as línguas romances, as línguas que vêm do latim, e pro inglês também, mas, o turco é completamente diferente, e isso só me fez, gostar mais ainda, isso me fez, né? Hoje, eu posso dizer que eu sou, fluente, em turco, até certo, eu sou fluente, mas não sou proficiente, é um pouco diferente, então, eu consigo me virar, mas eu não consigo, por exemplo, manter uma conversa muito, por muito tempo, uma conversa de um, um tópico mais, diferente, por exemplo, eu não sei conversar sobre política, sobre economia, são os tópicos mais avançados, realmente, mas, o básico, eu sei, eu consigo me virar, né? Eu consigo resolver meus problemas da vida, enfim. Você fala algum outro idioma? Você já teve interesse de praticar, ou de falar algum outro idioma? Eu, na escola, eu estudei francês, durante, da quinta até oitava série, hoje, eu reaprendo esse francês, porque muito foi perdido, mas também eu sou grata de ter estudado mais cedo, porque eu acho que tem coisas básicas que ficam na sua mente, que se você tiver a chance de ser introduzido em um idioma, mesmo que você não vá se aprofundar agora, eu acho interessante fazer isso. Aí, hoje, eu tenho um nível intermediário de francês, espanhol, é aquele clássico brasileiro, consigo entender, mas não vem conversar comigo, porque eu não consigo falar em espanhol. mas, fora isso, assim, por gostar de idiomas, por assistir, gostar de assistir filmes em línguas diferentes, de vez em quando, eu vou aprendendo umas frasezinhas de, passei um tempo estudando japonês, um tempo estudando coreano, e aí, quando você falou isso, da estrutura do turco ser muito diferente, eu só lembrei disso, as partículas que existem, também estudei alemão por quase um ano, sozinha, assim, só aplicativo, dou língua, baixei os livros para acompanhar, mas, não me aprofundei tanto, mas, eu tenho tempo livre, eu gosto de, de tentar, passar um idioma novo, para, para aprender um pouquinho. E já que você gosta de falar, eu queria aproveitar, inverter o papel rapidinho, só para te perguntar, o tempo que você levou, para, para se sentir, assim, confortável, tendo conversas simples, inglês em turco, e como isso se compara com o seu processo de aprender inglês? Uma ótima pergunta, na verdade, porque, eu aprendi inglês, na verdade, todos nós, agora mais ainda, com a internet, tudo mais, mas, quando nós éramos crianças, que eu acho que nós temos, mais ou menos da mesma idade, o inglês era muito difundido na TV, né? Então, tinha uns programas, que todo mundo assistia, claro, com legendas em português, mas, a gente tinha um contato com o inglês. O que eu quero dizer com isso, é que o inglês, por ser uma língua universal, é uma língua que todo mundo ouve, o tempo todo, na internet, na TV, enfim. Só que, você já ouviu alguma coisa de turco, na sua vida? Eu já vi um filme turco. Em turco? Talvez só um. Ou não? Em turco. Em turco, a legenda é em inglês, mas em turco. Tá. Mas, então, você é uma exceção, porque, sempre que eu pergunto, as pessoas sempre falam, eu nunca ouvi uma palavra de turco na minha vida. E aí, é o que eu quero falar, que é um idioma que, claro, é um idioma que só é falado em dois países, eu acho, que é na Turquia, e no Turcomenistão, são esses dois países. Então, é um idioma que as pessoas não conhecem. E o meu processo do inglês e do turco foi bem diferente, porque o inglês eu aprendi, como eu falei, eu cresci, mais ou menos, falando inglês, aprendendo inglês, ouvindo muito. então, é uma coisa que, todos os brasileiros, ou a grande maioria, sabe falar algumas palavras em inglês, palavras como, como love, como, não sei, you, I, enfim, umas coisas mais básicas, mas, o turco, e eu vim pra cá, realmente foi um, eu falo que sempre foi uma aventura minha, que foi uma loucura, na verdade, porque antes de vir pra cá, eu não aprendi nada de turco. eu vim pra cá, eu sabia falar, obrigado, e, por favor, só isso, em turco. Então, eu vim pra cá, e eu aprendi, o idioma, por um processo que nós chamamos de imersão, né, que eu vim pra cá, eu fui inserido na cultura turca, com pessoas que falavam turco, mas, só que nesse processo teve um problema, que, como eu era professor de inglês, e eu, agora eu moro em Istambul, mas antes eu morava, numa cidade vizinha, mas, mesmo sendo vizinha, são, parecia que eu tava vivendo em um país diferente, não sei se você entende, porque a questão do, a Turquia, por ser um país muçulmano, tem pessoas que são mais, mais conservadoras, né, e eu moro agora numa área de Istambul, que tem pessoas mais, mais liberais, mais abertas, vamos dizer assim, mas lá naquela cidade, na primeira cidade que eu fui, não, então, as pessoas realmente eram mais fechadas, pra conversa, realmente, não tinham tantos estrangeiros lá, que nós chamamos em turco de Yabandi, não temos tantos Yabandis lá, e eu era um dos únicos, então, isso era bom e ruim ao mesmo tempo, porque todo mundo queria conversar comigo, por eu ser estrangeiro, mas ao mesmo tempo, as pessoas meio que tinham medo, vergonha, não sei de falar comigo, porque eu não falava turco, eles não falavam inglês, então não tinha comunicação, e eu falava basicamente só com os meus alunos, dentro da escola, com os meus colegas, com os meus alunos, enfim, e com o meu roommate, com o cara que morava comigo, que ele era turco, mas ele falava inglês, e esse cara foi quem me deu as primeiras noções de turco, que é o quê? O que é a primeira coisa que você ensina para alguém no seu idioma? Fala oi, perguntar como está? Não, são os palavrões, claro. Ah, eu sou péssima com isso. Lógico, então, ele me ensinou no primeiro dia todos os palavrões em turco, e eu aprendi alguns, enfim, mas o legal que eu aprendi é que eles falam, eu posso comparar mais ou menos com o sotaque de Recife, mais ou menos, que é um sotaque que não fala, por exemplo, eles não falam gente, eles falam gente, ou eles não falam dia, eles falam dia. O sotaque do turco é parecido com esse, então eles não falam tch, eles falam tch, né? E aí eu percebi logo nesses primeiros dias que seria isso. E, enfim, eu fui aprendendo, eu peguei alguns livros, estudei um pouco por conta própria, mas lá eu senti que não tinha a oportunidade de praticar realmente, pelo que eu falei, não tinha com quem praticar, porque os meus alunos queriam falar inglês, eles não queriam falar turco, né? Eu tava lá como professor, eles queriam praticar, enfim. E aí passou-se um ano, eu falava pouquíssimo de turco, porque eu não pratiquei, e eu vim pra Istambul pra trabalhar aqui, enfim, me mudei. só que aqui eu realmente pensei e falei, se eu quero aprender o idioma, eu tenho que sair, né? Eu tenho que falar com as pessoas, realmente. E eu sou muito desinibido, eu sou muito... Eu não quero falar isso, mas eu sou meio cara de pau. Eu falo, eu não tenho vergonha de falar com as pessoas, né? Eu tinha até meus 16, 17 anos, mas depois eu perdi. Então eu realmente, eu ia comprar uma pizza e eu falava turco com o cara. O cara falava inglês, eu sei que ele falava inglês, mas eu tentava, arranhava um turco e aí quando eu não conseguia eu falava inglês. E aí, tudo bem. E foi sim, eu fui praticando, eu fui praticando, mas a sua pergunta, quanto tempo eu consegui fazer ou falar turco em público foi praticamente imediato, porque eu realmente não tenho inibições. Pra mim foi natural, porque por ser professor, eu acho que eu já tinha tido a experiência de lidar com a vergonha de falar, porque os meus alunos, especialmente os mais novos, as crianças, eu tinha alunos de 10, 12 anos e eles eram muito envergonhados, eles não queriam falar inglês, porque é normal, porque é uma criança e tudo mais. E então, pra deixar eles mais à vontade, eu fazia uma coisa mais, uma coisa ridícula, por exemplo, eu me fazia, eu fazia eles rirem de mim pra eles não sentirem vergonha, mais ou menos assim. Então, eu já tava exposto ao ridículo. Então, pra mim, falar um idioma que é diferente, não me afeta do jeito que afeta os outros, eu acho. Então, pra mim foi bem natural. Mas, eu acho que depois de dois anos morando em Istambul, eu melhorei bastante, melhorei muito. Agora, claro, eu tenho uma noiva turca também e ela me ensinou muita coisa, então, claro que... Pô, perfeito, ajudou bastante, né? Nossa, claro, claro. E aí, agora, hoje em dia, eu posso dizer que eu resolvo todos os meus problemas em turco. Claro que eu sei que eu tenho um backup, se eu precisar de ajuda, eu posso ligar pra ela e ela vai me ajudar, mas eu faço tudo por conta própria, assim, basicamente. Mas foi depois de um tempo, claro. Uma coisa que eu lembrei, agora que você falou, porque os tês, por exemplo, são, em inglês, acho que fala hard key, que quando eu tava assistindo esse filme turco, sei lá, uns dez anos, eu achei que tinha alguma familiaridade com o japonês. E aí, eu falei com o meu amigo turco da época e ele falou, não, nossa, não tem nada a ver. E aí, agora eu tô relacionando as duas coisas e acho que, talvez, seja por esses sons, assim, mais fechados. fechados, nem sei como eu foneticamente falo isso, mas talvez seja essa a razão. Mas, realmente tem uma conexão entre o japonês e o turco, porque as duas línguas são línguas que são línguas baseadas em sufixos. Então, o turco, por exemplo, a frase, sei lá, eu estou indo pra casa, em turco, ela fica ao contrário. E a forma que a gente faz, a gente põe o verbo, não, desculpa, começa com casa, depois o verbo. Só que o verbo tem adicionado um sufixo pro sujeito ou um sufixo pro tempo verbal, né? Um sufixo de futuro, um sufixo de passado. Então, o turco é uma língua que dá pra fazer uma frase apenas com uma palavra, bem longa, cheia de sufixos. Ih, que interessante, isso eu não sabia. De fato, estudar turco, oi, desculpe. Não, tem problema. Estudar turco eu nunca estudei, mas muito pequena exposição aqui e ali. E você se imaginava, antes de pensar em se mudar pra turquinha, aprender um idioma assim super diferente, você fala outras, outras línguas diferentes? Nada. Ou menos populares? Nada, não. Na verdade, eu falo português e inglês, e agora eu falo turco mais ou menos. É como você falou, eu falo espanhol um pouquinho, intermediário, falo um portunhol, muito bom. E agora, eu tentei aprender italiano, porque eu tinha planos de ir pra Itália, de me mudar pra Itália. Ainda tá, talvez, então, eu realmente não comecei a aprender, porque não tá decidido ainda. Mas não, realmente, antes de vir pra cá, eu, eu focava muito, eu foquei por muito tempo em inglês. Eu foquei em, tanto em aprender, quanto em, também, qual é a palavra, neutralizar o meu sotaque. Então, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que, ah, se eu não soubesse que você é brasileiro, eu falaria que você é americano, enfim, esse tipo de coisa. Mas, foi o que realmente eu tentei fazer, e eu falo pras pessoas, né, que tudo bem, você pode ter um seu sotaque, se você quiser, é perfeitamente normal, você não tem que ter vergonha de, tem muitos brasileiros, você conhece também, que falam inglês, mas com um sotaque bem forte de brasileiro. As pessoas falam que os falantes de português e os falantes de espanhol têm um sotaque muito forte no inglês, por causa dos nossos sons, realmente. E aí, eu, claro que tive um esforço extra para neutralizar, para quebrar esse sotaque, vamos dizer, mas, não, só realmente antes do turco, português e inglês, mas, agora, eu acho que depois de vir para cá, eu escutei tantas línguas, porque, Istambul é uma cidade que é global, é uma cidade muito grande, eu acho que ela tem o dobro do tamanho de São Paulo, e, é a maior cidade da Europa, enfim, é enorme. E no bairro onde eu moro, tem muitos estrangeiros de todas as partes do mundo, então, às vezes, eu saía na rua para tomar um café, para comer alguma coisa, e eu escutava francês, escutava espanhol, escutava russo, alemão, então, isso que acabou meio que atiçando minha curiosidade, porque agora eu, como você fala, às vezes eu aprendo umas frases em alguma língua, eu vou ali, e pego um pouquinho dali, pego um pouquinho daqui, e também eu aprendo muito com os meus alunos, que eles, eles, é uma coisa, como você falou, da troca de idiomas, né, que a gente está ali, eu estou na posição de professor, mas, ainda assim, eles querem me falar sobre a cultura deles, eles querem me falar sobre o idioma deles, eu acho isso muito legal, eu acho que a melhor parte do trabalho é essa, de realmente trocar experiências com os alunos, é muito bacana isso, muito interessante. Isso é fantástico, e sobre o que você falou, isso de ouvir línguas, eu acho que uma das partes, depois do frio, a parte que eu mais gostei dos Estados Unidos era justamente a exposição, de você estar dentro de um metrô, e estar ouvindo ao mesmo tempo três conversas e três idiomas, e eu olho para um lado, observo até o jeito que a pessoa está falando, os movimentos da boca totalmente diferentes das línguas que a gente conhece. Aqui no Rio, eu também percebi isso, comparado a Aracaju, com certeza, o número de estrangeiros é muito maior, hoje em dia não dá para, as pessoas não estão mais na rua, os estrangeiros, alguns foram embora, então você não vê tanto isso, mas eu cheguei aqui no fim de 2019, e, nossa, eu ouvi espanhol o tempo inteiro, eu acho isso muito interessante, eu acho que, sei lá, me faz bem ter essa sensação de estar rodeada de culturas diferentes, de idiomas diferentes. É verdade, e mais do que isso, eu acho que vir para cá me deu, me ensinou uma lição muito legal, que é a lição de que o mundo é muito maior do que a gente pensa, né? O mundo realmente, eu vim para cá, eu atravessei o planeta, basicamente, metade do planeta, e eu vi que realmente as coisas são completamente diferentes, e isso meio que abriu os meus olhos em relação a isso. Agora eu sei que o mundo é muito maior do que a minha casa, do que o meu bairro, a minha cidade lá, é muito grande. Então, eu acho que isso também aumentou a minha curiosidade, aumentou a minha vontade realmente de conhecer mais, de viajar, uma fome, eu posso dizer assim, de culturas, de idiomas, enfim. Eu acho muito legal. E por falar nisso, por falar em viajar, como é morar no Rio de Janeiro? É a coisa maravilhosa que as pessoas falam, não é? Como é que é? Eu sou um pouco suspeita. Eu amo andar na rua, ver as montanhas, a cidade é linda, de fato, não tem como negar, mas o Rio, metade do ano, é muito calor, é mais quente do que o Nordeste, de onde eu vim. Então, isso eu não gosto muito. E aqui no Rio, na verdade, eu passei praticamente só dois meses com o Rio pré-pandemia. Então, nessa época, deu para fazer mais algumas coisas, fazer uma trilha ali, deu para aproveitar, mas hoje em dia eu moro no Rio, mas eu não moro em casa. Então, não tem como, eu já podia ter explorado muito mais no Rio de Janeiro, mas não tive a chance ainda. E você teve o contato realmente com muitos cariocas? Porque o que eu conheço, ou pelo menos o que eu vi na televisão, o que eu vi nos programas de internet, é que o carioca é um povo muito estereotipado, eu acho, eu não quero dizer essa palavra, mas eles são, eles têm todos uma personalidade, por exemplo, muito forte, que nós ouvimos que o carioca, ele é malandro, o carioca, ele sabe lidar com as situações, ele sabe lidar com as pessoas, como foi a sua impressão do povo daí? Então, no lugar que eu trabalho, que o tempo que eu passei aqui, a maior parte era no trabalho, e no meu trabalho, na verdade, a gente tem gente de 13 países diferentes, e dentro do Brasil, também, de nem sei quantos estados. Então, carioca, na verdade, na minha exposição, era minoria. O que eu conheço, assim, de mais amigos cariocas que eu tinha na época do ensino médio, eu fazia Olimpíadas, então, tinha aqueles grupos, aquelas comunidades de pessoas interessadas em matemática, e, de fato, os que eu conheci eram muito desse estereótipo de pessoa alegre, aproveitar a vida, super alto pastoral, o que é super o contrário do que a minha experiência de atendimento ao consumidor. Nossa, eu cheguei aqui no Rio para comprar alguma coisa na farmácia, para ir no restaurante, eu fazia gente, ou você, várias vezes, eu fui quase maltratada, e outras vezes, eu fui, assim, ignorada, praticamente, parecia que a pessoa era um robô me fazendo um favor. Então, eu achei muito estranho, não sei se foi uma super coincidência, mas, durante esses dois meses, eu vi essa coisa, assim, de atendimento ao cliente, é o oposto do que o carioca é descrito. Mas, por que será? Porque, eles, será que é porque é o jeito deles, eles estão acostumados com aquilo? Ou, é porque você é de fora, não sei, qual é a relação que você pensa? Não, eu, eu não acho que é uma coisa pessoal, porque mesmo que, tipo, eu vendo uma pessoa atendendo, podia ser um estrangeiro que estava na minha frente, ou um carioca que estava também para ser atendido na fila, era padrão aquilo. Então, é difícil de dizer, eu acho que, talvez, de onde eu venho, as pessoas têm muito mais cuidado, têm muito mais vontade de fazer você se sentir bem, e a vontade, não sei, as pessoas são talvez mais amigáveis, que é uma coisa assim, nos Estados Unidos eu não senti falta disso, eu não sinto falta de calor humano, eu não quero que a pessoa seja super, super minha amiga, é só porque, sei lá, às vezes, aqui no Rio eu senti uma sensação um pouquinho de mau humor, mas pode ter sido só com incidência. É, talvez, eu acho que também pode ter sido a temperatura, talvez, muito quente, não sei, mas se bem que no Nordeste é muito quente, mas realmente, como você falou, nós somos muito mais amigáveis, realmente, nós temos aquela hospitalidade maior, eu acho que é uma coisa, é uma coisa do Nordeste do Brasil, acredito, porque quando eu estive em São Paulo, eu tive mais ou menos a mesma impressão que você teve de ser, não maltratado, mas eu fui tratado por um robô, uma pessoa que não estava muito preocupada comigo. no hotel, na farmácia, enfim, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Isso que você falou do clima agora me lembrou muito que nesse ano, fim de 2019, em geral, no fim do ano, o Rio já está quente, novembro, dezembro já é época de calor, e foi um ano atípico, aqui estava chovendo bastante, todo mundo, sem entender, querendo ir à praia, e aquela monte de chuva, então, é possível que isso tenha acontecido por esse motivo, talvez as pessoas estavam esperando um clima, estava outro, e aí, de fato, a tendência é mudar o humor das pessoas, né? Isso é uma coisa que eu percebi, que as pessoas aqui também, elas são muito influenciadas pela temperatura, para mim, eu acho que não faz tanta diferença, porque eu nasci, cresci no Nordeste, então, todos os dias eram quentes, todos os dias eram ensolarados, então, não tinha verão, inverno, por exemplo, mas aqui eu vejo, por exemplo, que as pessoas durante o inverno, elas são um pouco mais depressivas, elas são um pouco mais retraídas, ficam mais em casa, enfim, e no verão, elas são mais alegres, eu acho que esse é o mal de morar, por exemplo, na Europa, ou talvez nos Estados Unidos seja a mesma coisa, porque eu percebo que as pessoas de países mais frios, elas são mais, mal-humoradas ou mais depressivas também, mas as pessoas dos países mais quentes, como nós, como o Brasil, Itália, Espanha, Portugal, os turcos também são pessoas muito, são muito amigáveis também, aquela região mediterrânea que a gente chama, né, e eu percebi que, por exemplo, as pessoas na Inglaterra são um pouco mais mal-humoradas, na Alemanha são um pouco mais mal-humoradas, eu acho que tem tudo a ver com a temperatura, mas isso não me afeta muito, não. Como foi a tua experiência com a temperatura lá nos Estados Unidos? Eu cheguei, o primeiro lugar que morrei lá nos Estados Unidos foi em Buffalo, quase no Canadá, e as temperaturas lá foram, tipo, foi logo depois do Polar Vortex, que teve em 2013, 2014, então, assim, a cidade estava toda fechada, nevasca, temperatura, sensação térmica de 40 graus negativos, eu que nunca tinha saído do Brasil, fui de neve pela primeira vez e vi aos montes e me senti em casa, eu amei aquilo, foi a primeira vez que fui exposta ao conceito de você ficar com depressão no inverno, acho que por crescer no Nordeste também, eu nunca tinha ouvido falar disso e ainda tomado como um problema sério, né, e aí tinha a preocupação com a universidade de orientar os alunos para ter cuidado, não ficar com com os espreitamentos mais para baixo durante o inverno, mas para mim foi, foi só, só alegria, a minha tristeza, na verdade, foi quando a neve começou a derreter e o verão chegou e, poxa, acabou aquele raraízo que eu estava, mas eu me apaixonei pelo inverno e morro de saudade. É, eu senti isso também no meu primeiro ano que eu lembro perfeitamente. O primeiro dia que eu vi neve foi uma, foi uma pequena chuva, bem pequena, realmente, tinha pouquíssima neve, mas poucos dias depois já ficou, né, a cidade toda coberta e no primeiro dia que eu fui fazer o snowboard, que eu fui numa montanha de neve com um amigo e tudo, foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu acho que você teve mais ou menos a mesma sensação de para onde você olha está tudo branco e as pessoas estão se divertindo, estão esquiando, enfim, foi um dia muito legal para mim, uma experiência muito boa, exceto que no fim do dia, claro, minhas mãos estavam congelando, o meu rosto estava inchado, esse tipo de coisa, né, que a neve causa, mas foi uma experiência maravilhosa, mas nos próximos invernos eu percebi que isso muda um pouco, eu acho que realmente o primeiro inverno foi uma felicidade grande para mim, mas depois eu meio que me acostumei. agora durante o inverno eu fico, antes de sair de casa eu fico pensando, ah, eu vou ter que botar um monte de roupa agora para sair de casa, eu vou ter que vestir uma máscara, máscara agora porque nós temos que vestir, mas eu tenho que vestir a máscara, tenho que vestir um gorro, tenho que vestir uma jaqueta, um casaco, enfim, mas eu acho que eu entendo, eu comecei a entender como é que eles se sentem e até eu acho que as pessoas que moram por mais tempo eles sentem mais ainda. É, eu sempre, eu voltei lá outra vez no inverno, duas vezes na verdade, mas sempre me falam, ah, é porque você não mora aqui, é porque você não tem que dirigir todo dia na neve, porque você não tem que tirar neve do teu carro, aí falo, olha, eu vou poder falar com certeza se um dia eu fizer isso, mas eu acho que não tem nada que apague essa minha sensação boa de estar no frio. eu sou o contrário, eu fico muito desconfortável no calor, chega o verão e, sei lá, eu não sou eu mesma. Eu também, eu também, durante o verão aqui eu fico, eu acho que por eu ter morado antes no lugar que era sempre quente, eu não sentia tanto, mas agora o verão afeta um pouco o meu humor também, eu fico, mas no contrário, eu não fico feliz, eu fico um pouco irritado realmente, é, porque eu fico suado o dia todo e aquela coisa, aquela sensação ruim, é muito quente, eu tenho a pele muito branca, então um pouco de sol já me deixa vermelho. Então, eu não gosto realmente do verão, mas é, eu tenho que confessar que é a melhor época, por exemplo, pra tirar férias, né, porque tirar férias no inverno significa que você pode ir pra uma montanha, você vai ficar numa casinha de madeira, vai passar uns dias lá, vai esquiar, e é isso, acabou, mas no verão você pode fazer tantas coisas, né, que eu acho que eu entendo agora porque as pessoas falam que nós no Brasil somos abençoados, porque é um país quente, isso é uma coisa boa do ponto de vista realmente humano, eu acho que o ser humano de uma certa forma gosta mais de calor do que de frio. É verdade, tem, tem muita, muitas atrações que você só consegue aproveitar se for no verão, e aí, aqui no Brasil, né, com tantos lugares bonitos, tantos lugares pra você aproveitar a natureza que, de fato, um ano inteiro, quase inteiro, de verão, pelo menos na maior parte do Brasil, é um grande vantagem daqui. Mas, sei lá, de novo, eu aqui, influenciada pelo inverno, mesmo que for pra ficar naquela casinha, com aquela paisagem maravilhosa, eu acho que vai ver pena. Não, eu entendo totalmente, eu entendo você, mas, é, nós brasileiros, que, e isso é, inclusive, uma coisa que muitas pessoas falam, que tem, os brasileiros que moram fora do país falam a mesma coisa, né, você gosta do frio porque você não tem que limpar o seu carro, você não tem que limpar as calçadas, você não tem que dirigir, enfim, mas eu acho que, por outro lado, todos os brasileiros têm esse, essa vontade, esse sonho de ver neve, realmente, é um, o que é uma coisa normal pra tantas pessoas, é uma, é um fato extraordinário pra gente. Isso é muito legal, eu acho que essas coisas que são normais pra umas pessoas, mas pra outras são completamente inéditas, é uma coisa muito, muito legal. Acho que os, os gringos, os estrangeiros que vão pro Brasil também, eles têm a experiência contrária, né, de ter o verão o ano todo, isso pra eles é uma coisa inacreditável. Que eu... Pra gente ainda, pra gente ainda tem a questão da neve, né, que a gente cresce vendo filmes e sendo exposto aquilo que a gente nunca viu, tá ali, tá na TV, fica, nossa, eu queria ver isso como é na vida real, será que é tão frio, será que é desse jeito ou de outro? E aí, pra outros, pra quem cresceu com isso, claro que tem muita gente que cresce com isso e ainda acha a neve linda, mas pra outras pessoas é igual uma chuva, eu acho, só ver como o pessoal enxerga os problemas, não gosta de frio, não gosta de ter que limpar o carro, não gosta dessas coisas, eu não gosto de chuva. Chuva, Ah, eu já gosto. A maioria das, você gosta? Eu gosto. Eu não, porque acho que a maioria das cidades no Brasil não tá preparada pra chuva. Se for chuva pra ficar em casa, eu gosto, eu gosto do barulhinho da chuva, o cheiro da chuva, mas se você não tem um escoamento maravilhoso na sua cidade, pra mim, chuva é sinônimo de desastre. Sinônimo de alagamento, geralmente, né? É. É verdade, é verdade. Mas, deixando um pouco de lado a temperatura e a chuva, eu vi que essa semana você fez umas postagens, né, de vocabulário sobre computadores, sobre, enfim, essa área mais, que é a sua área, vamos dizer assim, de mestrado e tudo mais, e me conta um pouco de como você escolheu, realmente, porque você falou que se graduou em engenharia elétrica e tá fazendo mestrado em computação. Como foi esse salto de um departamento pro outro? Então, isso começou durante o meu intercâmbio, uma coisa que eu achava muito interessante do intercâmbio era a flexibilidade de você fazer disciplinas de outra, de outro curso. Durante o intercâmbio, eu fiz inteligência artificial e voltei com mais interesse na área. Na minha grade, como optativa, tinha a disciplina de reconhecimento de padrões, que era muito parecida, com o que eu já tinha visto em inteligência artificial, só que uma nova abordagem, e aí, no último semestre, penúltimo, eu resolvi fazer essa disciplina. Gostei muito, talvez tenha sido a minha disciplina favorita do semestre inteiro. Eu fiz a especialização em eletrônica, e quando eu ia fazer as coisas em placa, qualquer montagem, e eu tinha um problema com defeito com uma peça que a coisa estava toda certa, e aquela peça tinha dado problema e nada funcionava, eu ficava irritada. Nas disciplinas de programação, que a gente tem algumas na cadeira de engenharia elétrica, não tinha esse problema. Se alguma coisa não estivesse errado, provavelmente fui eu que escrevi algo errado, e por isso que não está funcionando. então, quando eu comparei, eu fiz, eu tentei entrar no mestrado nas duas, e na hora de escolher, eu fiz, olha, eu não quero ter problema com esse lado das peças, com os itens físicos, e decidi fazer o meu mestrado no departamento de ciência da computação. E como é que é balancear o seu tempo entre o mestrado e as postagens, a página, o canal? Eu não sei se você também tem outro projeto, como é que é balancear isso daí? É impossível, eu não sei como eu estou sobrevivendo, eu estou aqui contando os meses para o mestrado acabar, porque está muito cansativo. eu mesmo, depois de começar a trabalhar na ciência, eu tinha mantido alguns alunos e conseguia manter um pouquinho mais regulares as postagens, tanto no canal quanto no Instagram, sobre a parte de português, né? Depois, eu fui diminuindo, eu fiquei só com um aluno, hoje eu ainda faço tutoria de um aluno, porque eu queria me manter conectada a isso, e quando eu consigo, eu faço um post, gravo um vídeo a cada mês, a cada dois meses, porque eu realmente eu quero voltar, principalmente quando voltar a acabar o mestrado, eu quero voltar, ficar mais ativa no no Hello Press Team, mas por enquanto tem sido super difícil equilibrar, porque o trabalho exige bastante tempo, daí acaba o trabalho, eu ainda comente no trabalho, eu tenho que trocar a mente para o mestrado, trocar a mente para o português, mas pouco a pouco eu consigo, vou conseguir restabelecer a minha rotina antiga, eu espero. Eu imagino que é difícil, porque para mim já era difícil que eu, no ano passado eu estava dando aula de inglês e português, então são dentro da mesma área, mas são coisas diferentes, mas isso já era difícil, eu imagino para você como é difícil de realmente ter as duas coisas sob controle, vamos dizer assim, porque é muito fácil e às vezes até é uma peça que seu cérebro pega em você, vamos dizer, de deixar para lá, o mestrado é mais importante, foca nisso aqui, depois você volta para lá, mas eu acho muito legal as pessoas que realmente não deixam de lado, porque tem muitos projetos que começam mas que não continuam por causa desses problemas, por causa de outras prioridades, porque as pessoas têm outros compromissos, enfim, mas eu acho muito legal que você, mesmo, até você pode diminuir um pouco a frequência, diminuir um pouco as postagens, enfim, mas é sempre bom deixar ali ativo, porque a comunidade, como a gente estava falando antes de começar a gravar, eu acho que tem pouquíssimo material de português e eu acho que para os nossos alunos, para as pessoas que seguem você ou para as pessoas que seguem a nossa página, é muito mais difícil, porque nós podemos encontrar ainda, é claro, tem o português para brasileiros que a gente vê na escola, mas para eles eu acho que é muito mais difícil, então, quanto mais gente estiver lá fazendo conteúdo para eles, é melhor, então eu acho muito legal, eu sempre tento entrar em contato, sempre estou conversando com essas pessoas, com os criadores, para trocar ideias, para a gente fazer projetos juntos, como a gente está fazendo agora, enfim, eu acho muito legal, e quais são, você já falou um pouquinho, mas quais são os seus planos para o futuro, vamos dizer aí, quando você termina o mestrado, esse ano ou no próximo? Esse ano, esse ano, até o fim do ano eu termino o mestrado. E depois do mestrado, quais são os seus planos para, seus planos profissionais, na verdade? eu estou muito bem no meu trabalho, então, eu pretendo continuar nele, o meu mestrado, eu quero muito fazer doutorado, mas, depois de fazer mestrado, trabalhando, eu percebi que isso, assim, requer um esforço, uma paixão, uma motivação maior do que a que eu tenho agora, então, talvez, se eu tivesse uma motivação maior ainda, seria mais tranquilo fazer isso, mas, por enquanto, o que eu decidi é que eu vou dar uma folga até fazer o doutorado, esperar um pouco, e, como eu falei, voltar um pouquinho mais para o ensino de português, eu quero muito, porque, eu tenho que ajudar outras pessoas, e também me faz me sentir muito bem fazendo isso. É legal, né, porque eu sinto a sensação de ensinar o seu idioma, o seu próprio idioma, sua, vamos dizer, sua primeira língua, que é o português, né, é diferente, porque, quando eu ensino inglês para as pessoas, eu sinto que eu estou ensinando uma língua, tá, eu estou ensinando inglês, então, é uma língua que eu domino, mas, de certa forma, é uma língua universal, então, todo mundo fala um certo nível de inglês, né, do básico até o fluente, até o proficiente, mas, quando eu ensino português, e quando eu vejo um dos meus alunos falando português, isso me dá uma felicidade muito legal, porque é a minha língua, né, é a língua que eu cresci escutando, e, só por ter outra pessoa que tem interesse nessa língua, já é muito legal para mim. Aqui na Turquia, tem um certo interesse, as pessoas gostam de português brasileiro, especialmente, por causa das novelas, e também tem muitas pessoas que são casadas com brasileiras aqui, mas, é muito legal quando eu vejo uma pessoa que não fala, fala pouquíssimas palavras, depois de, alguns meses, ela mesma ou o parceiro dela fala para mim que, Pedro, a gente está conversando em inglês, em português agora, isso é muito legal para mim, tipo, é uma coisa legal, porque, quando eu vim para cá, eu senti muita falta de conversar em português, e esse foi um dos motivos de eu ter criado realmente a página. E esse podcast, inclusive, nasceu por causa disso, porque eu queria conversar em português, e ao mesmo tempo, claro, eu produzo conteúdo para os nossos ouvintes, mas, é isso, eu senti, depois de um, acho que um ano, um ano e meio aqui, eu percebi que eu estava começando a esquecer algumas palavras do português, entendeu? É meio, é meio louco, mas, acontece, não sei se você teve a mesma experiência, eu tive, às vezes eu falava com a minha mãe, e, a gente estava falando, e eu, qual é a palavra, qual é a palavra, entendeu? Eu falava a palavra em inglês, e ela traduzia para mim, é louco, porque depois de um tempo, você perde mesmo, isso é uma coisa muito traiçoeira das línguas, eu sempre falo que se você não pratica, você vai esquecer, até mesmo a sua língua mãe, você esquece, é complicado. É, eu passei pelo mesmo problema, eu não conseguia aceitar que só um ano fazia isso, porque a incapacidade de fazer você esquecer palavras na língua que você passou duas décadas falando, mas aconteceu, comigo, eu tinha que falar algumas coisas, quando não tinha minha irmã para fazer a tradução do meu lado, eu ficava totalmente perdida, o que é que eu falo agora? Mas, mas acontece, então, eu acho que uma das coisas fundamentais para qualquer língua é você ter algum, algum momento de se conectar com ela e usar de fato, nem que esteja falando sozinho, você precisa, claro que é muito mais, você vai continuar conectado e atualizado, porque eu comecei a falar coisas que já eram meio ultrapassadas, usando um vocabulário mais antigo, tudo isso dentro de um ano parece, é quase inacreditável, mas aconteceu, e, e assim, para qualquer língua, eu acho que nem vale a pena eu começar a aprender uma língua, se não for assim que eu preciso usar de imediato, se eu souber que eu não vou continuar exercitando, porque a tendência é preciso praticar sempre para preservar. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, que nós temos aulas, talvez, sei lá, vamos dizer, duas, três vezes por semana, mas durante o resto da semana eles não praticam, e eu acho que isso é meio que, é a mesma coisa que nós estamos falando, só que em um ciclo menor, né, então eles praticam duas vezes na semana, mas a semana tem outros cinco dias, e aí? Entendeu? Então tem que ser uma coisa que nós fazemos todo dia, tem que ser constante. O turco, eu passei duas semanas em lockdown, eu tenho certeza que na segunda-feira quando eu sair, quando eu for ao mercado, meu turco vai estar diferente, vai estar um pouco pior, entendeu? Por esse motivo, porque eu passei duas semanas em casa falando português e inglês, mas nada de turco, então é complicado realmente. E quanto mais línguas você fala, eu acho que mais difícil fica de fazer esse malabarismo de tudo, né? Acho que os poliglotas aí que falam cinco, seis, sete idiomas, essas pessoas estão de parabéns, porque é realmente muito difícil. é fora de ordem pra mim, não faz sentido. Entendeu? Eu me considero, ainda não me considero, na verdade, um poliglota, porque eu não domino quatro línguas, mas imagina as pessoas que dominam mais do que isso. é louco, é loucura pra mim. É muito... É impressionante. E você falou dos meus planos mais profissionais, mas um dos meus planos de vida é aprender mais línguas. Eu acho que eu só preciso acertar quais que serão mais úteis, mais divertidas de aprender, mas eu quero muito focar em outra língua e aprender pra ter pelo menos a fluência que eu tenho em inglês. e sobre isso de prática que você mencionou agora, eu acho que, tipo, tem muita gente que te critica aplicativos como o Duolingo, por exemplo, mas eu acho que se pra você se manter conectado, você tem aquela ferramenta que você vai... Uma coisa que eu falo sempre é faça a sua lição lendo as coisas, falando sempre tudo em voz alta. Você vai começar a ouvir mais os seus erros, você vai começar a se acostumar mais até pronunciar os sons. E eu fiz isso com o francês e eu acho que tem uma diferença muito grande de fazer os exercícios de formas mais passivas do que você fazer isso. Mesmo que não tenha ninguém pra te corrigir, você não tá sendo avaliado, mas essa prática tem valor imenso. Exatamente. Muitas pessoas falam, meus alunos falam que, ah, eu vou fazer... Eu sempre peço pra eles fazerem isso também. Fala com você mesmo, grava um áudio no seu celular, pensa num tópico, por exemplo, ah, vamos falar hoje sobre meus planos pra semana que vem. Aí você pega o celular, grava e começa a falar. Mas eles falam, não tem ninguém pra me corrigir, mas você vai se corrigir, como você falou. Você consegue ver os seus erros? Eles me perguntam, mas eu não consigo. É claro que você consegue. Você compara, por exemplo, o que você está falando com o que eu falo. Você compara a forma que nós pronunciamos as palavras. Então você consegue ver como é que você consegue melhorar realmente. Vocalizar é muito importante. Claro que ler um texto é importante, mas ler esse texto em voz alta é muito melhor, na minha opinião. Outra coisa que eu acho muito interessante disso de você falar, o exemplo que eu citei era mais de repetição, mas isso de, por exemplo, você escrever um diário pequeno ou só tentar falar consigo mesmo é a questão de você saber o que você não sabe. Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa porque entende se alguém falar, mas às vezes alguém vai te fazer uma pergunta que parecia tão básica, mas você nunca praticou aquilo e agora você descobriu que não sabe falar aquilo. Então eu acho que, principalmente, para qualquer pessoa, para quem aprende sozinha, para quem aprende como professor, é importante você fazer esse exercício de saber o que você sabe que aí você tem um estudo mais direcionado, né? Para aprender muito mais rápido. De fato, de fato. Tem pessoas que aprendem ou que tentam aprender sem um plano, sem uma estrutura, mas é possível, sim, mas vai ser muito mais difícil para essas pessoas, né? É muito mais fácil se você realmente tem um plano, se você tem uma coisa desenhada de tantas horas de estudo, de tanto estudo ativo e o estudo passivo, né? Como você falou. Estudo ativo que você está praticando, está com o professor ou até mesmo sozinho com o Duolingo, enfim, e tem também o estudo passivo que é ouvir música, vai assistir um filme, enfim, vai conversar com um amigo em português. Isso, estando dentro de um plano, estando estruturado é muito mais mais fácil, e mais proveitoso de aprender realmente, né? Acho que a gente tem que aprender a aprender, isso é muito importante. Com certeza. Tem pessoas que não sabem aprender, nós temos que aprender isso primeiro. Verdade. Leva um tempo, mas a gente vai melhorando. Com certeza. Não, com certeza. E tem uma coisa para falar nisso, eu sempre peço para o nosso convidado dar uma dica para quem está ouvindo, né? Claro que você acabou de dar uma dica muito boa que, por exemplo, de dar um diário, ou, desculpa, de escrever um diário é uma dica muito valiosa, realmente. Mas, tem alguma dica específica que você pode dar, vamos dizer, para quem quer aprender vocabulário? Como as pessoas podem aprender vocabulário? Palavras novas. Palavras novas, eu vou falar da minha experiência. Uma coisa que funcionou bastante é o uso de flashcards. Baixo um aplicativo tipo Memrise, eu sempre, eu acho que faço um propagandoso dos aplicativos já mais famosos, mas, você utilizar esses, não é só usar o aplicativo, na verdade, é você ter a consistência de usar isso todo dia. Não exagera, não leva, ah, quero passar 20 minutos todo dia, se não fizer isso, está péssimo. Não. certo é uma coisa que funcione para você. Cinco minutos são suficientes e você vai aprender um pouquinho mais a cada dia e você vai consolidar esse vocabulário na sua mente. Então, reserva pouco tempo, não precisa ter um comprometimento grande, mas, tenta, se flashcards não funcionam tão bem para você, anota no papel também, acho que faz muita diferença diferença para mim anotar as palavras, tipo, eu penso, eu salvo, salvo a coisa no meu celular, depois eu vou, sento ali e escrevo, reescrevo tudo para mim, reescrever é outra coisa que ajuda a fixar o vocabulário na mente. Com certeza. Outra coisa que eu também falaria, que eu recomendaria, é fazer uma associação. Quando você aprende uma palavra, associar essa palavra a uma frase, associar a uma imagem, talvez, né? Porque, se eu falar para você a palavra dilúvio, muitas pessoas não sabem o que é um dilúvio, mas se eu falar dilúvio com uma setinha do lado e colocar chuva, é mais fácil de aprender, né? Ou uma chuva, uma chuva grande, uma definição, uma chuva muito longa, é um dilúvio. Eu acho que associação também é muito bom para quem quer aprender. Porque aprender palavras separadamente é difícil, na minha opinião, mas aprender dentro de um contexto, aprender dentro de uma frase é muito mais fácil, muito mais útil. Esses dias eu estava fazendo conjugação de verbos básicos com um aluno meu e eu perguntei para ele, fala para mim a conjugação do verbo ser no presente, por favor. E ele começou, ele pensou, e ele falou, não, não sei. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar isso daqui. Aí eu escrevi uma frase, eu, um espaço em branco, brasileiro. Aí ele falou, ah, sou, eu sou brasileiro. Aí você, espaço em branco, francês, você é francês. Ele lembra, porque está associado a uma frase, né? Então, isso para o cérebro humano é muito mais eficiente do que só palavras soltas. É, você falou agora e de fato, aprender a palavra sozinho, você tem muito mais chance de esquecer ela mais fácil. Se você coloca ela numa frase, principalmente numa frase simples, ou talvez uma frase que você usa com mais frequência, aí é muito mais fácil o cérebro assimilar e levar consigo muito mais tempo. Exatamente. E outra recomendação que eu poderia dar, é, começa pelos tópicos que você gosta, né? No nosso caso, eu acho que você gosta também de tecnologia, porque eu gosto muito. Então, palavras de tecnologia, começa por aí. Não precisa ir para muito longe, para política ou economia. Se você gosta de animais, aprende novos nomes de animais, aprende verbos relacionados a animais, por exemplo, mas vai de pouquinho a pouquinho, né? Passo a passo. São os baby steps que a gente chama. E aí você vai até evoluir realmente para fluência. Começa do começo, né? Não começa do meio. É muito difícil. É. Na parte do vocabulário, como você falou, começa assim, e depois, quando você for avançando, procurar conteúdo também. Não se forçar a assistir alguma coisa, só porque está disponível, mas procura alguma coisa que você está de fato interessado, que você vai ter mais curiosidade de saber o que está sendo discutido ali. E aí a gente volta para aquilo que você falou no começo, né? Da necessidade de mais conteúdo voltado às pessoas que estão aprendendo português. É. E essa responsabilidade é nossa, né? É. É nossa. Mas é isso. Rusty, muito obrigado, realmente, por ter participado. tem mais alguma coisa que você queira falar? Algum tópico que você queira apontar? Eu queria agradecer, queria falar que eu acompanho também sua página, acho incrível, gosto muito das ideias. Isso de você trazer sempre a imagem, depois você falando, é importantíssimo ter a pronúncia, né? Para quem está aprendendo. E queria agradecer porque eu achei um bate-papo muito legal. conhecer pessoas novas dentro dessa comunidade é maravilhoso. E espero que a gente continue fazendo outras pessoas avançarem no português. Exatamente. Obrigado, agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade aí. Que horas são agora no Brasil? Deve ser 3 da tarde agora? É. São 9 da noite aqui agora, mas obrigado por disponibilizar um pedaço do seu sábado para conversar. e claro que agora você pode divulgar o seu trabalho, né? Você, o seu projeto, quem não conhece, talvez caiu de paraquedas aqui, você pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre as suas páginas. Eu vou deixar o link aqui também embaixo, mas você já pode falar aí. Então, eu tenho a página com o mesmo nome, Hello Rusty, no YouTube e no Instagram, no Instagram hello.dotwursty e lá eu compartilho vídeos, mais um material básico, vocabulário, algumas expressões e para pessoas que aprendem português, geralmente quem sabe inglês. Eu tenho algum conteúdo só em português, mas é principalmente focado em alguém que já fala inglês. É, eu acho que nós temos mais ou menos o mesmo foco, né? Dos falantes de inglês, realmente. É como a gente falou, né? É uma língua tão universal o inglês que eu acho que é uma das formas de você atingir mais pessoas. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Rusty, e espero que nós possamos fazer mais, né? Espero que você volte aqui mais vezes para nós falarmos sobre diversos assuntos, falar mais sobre a tecnologia, talvez nós podamos fazer um episódio sobre computação, sobre computadores, quem sabe? Com certeza, eu adoraria. Então é isso. Um bom dia para você e para você também que está assistindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite e nos vemos no próximo episódio, galera. Então, tchau, tchau. É isso. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.